Esta operação do COD aconteceu na região leste do estado, ali no município de Cristalina, durante um patrulhamento de rotina e também abordagens de rotina que estavam acontecendo em uma rodovia estadual. Quem vai dar mais detalhes pra gente a respeito de toda esta operação é o tenente Cecílio Gonçalves, que está aqui ao meu lado. O tenente, eles se assustaram com a abordagem e, na verdade, eles acabaram tentando fugir do local, não é isso? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que assistem a TV Record. Isso mesmo. A equipe do COD estava realizando um bloqueio em uma rodovia nas proximidades da cidade de Cristalina. Quando esse veículo Gol passou no nosso bloqueio, não obedecendo a ordem de parada dos nossos policiais. De imediato, iniciou-se um acompanhamento por parte da nossa equipe. Cerca de 5 quilômetros ali, já bem próximo da cidade de Cristalina, esse veículo veio a colidir com o guarda-rei na rodovia. E momento, então, que a nossa equipe conseguiu abordar os dois suspeitos. Durante a busca veicular, foram encontrados cerca de 20 quilos de maconha. Essa dupla não estava nem preocupada em esconder a droga, né? Não, ela estava bem tranquila, essa droga estava numa mala. Eles só não contavam com a presença ostensiva da polícia militar naquele momento. Tenente, geralmente a droga vem do Mato Grosso do Sul, vem do Paraguai. Neste caso, chamou a atenção porque eles falaram que foram buscar essa droga no Rio Grande do Sul. Seria uma nova rota? Eles informaram para a nossa equipe que pegaram essa droga no estado do Rio Grande do Sul e estaria levando para Fortaleza. Cabe agora à Polícia Civil, que está fazendo as investigações, para descobrir se existe agora uma nova rota do tráfico de drogas. Eles tinham passagens pela polícia? No momento da abordagem, esses dois suspeitos não apresentaram documentação. ficando então agora a cargo da Polícia Civil, o levantamento dos dados deles para descobrir as passagens anteriores. Silvio, e agora só para a gente ter uma noção do trabalho grandioso do COD?